E aí carachote Eu achei que além de ele estar desconfortado na quadra A Adriana falou uma coisa que ele também ia ter me falado Que eu passei por ele no sábado de manhã Eu fui no sábado de manhã Eu fui no sábado de manhã E ele jogou um jogo duro, tudo chupito, não sei Não sei Não, mas ele já era o quarta-classe Ele perdeu de 7-5, 7-5 pro chupito jogando bem Foi bem melhor para mim Perdeu de 7-5, 7-5, foi bem melhor para mim Perdeu de 7-5, 7-5, foi bem melhor para mim Não, não, uma vila batida pro chupito Foi bem melhor para mim Não, não perdi pra ele Mas ele tinha que andar Sacané com o tuchinho ali Sacané com o tuchinho ali Sacané com o tuchinho ali E aí vocês jogou o torneio do chupito? Não, pode ser uma boa Não, mas vila Foi torneio de 7-5, 7-5 pro chupito Pai, de torneio que foi esse chupito? Esse foi a centenaio de chupito O chupito foi a primeira rodada de quarta-classe Ah tá, então o chupito É, é